Tá, 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 vai, vai, se esconde aí, olha aí senhor fantasma, eu sei que você tá aqui dentro da parede, mas eu vou mostrar minhas habilidades pra você porque eu sei da mortal, olha Ai, 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 ai minha cabeça Meu Deus Então Beto, o que você achou do meu novo cabelo aqui no Roblox? Ah, eu achei muito estranho porque você parece agora um morango Um morango só porque a minha camisa é vermelha e o meu cabelo é verde? Isso mesmo Na verdade então, eu acho que eu pareço ou uma bola de tênis ou um tomate Nossa, mas como você conseguiu deixar seu cabelo verde assim? É uma longa história, eu usei uns xampus lá muito estranhos e aí acabou que ficou verde, eu até que gostei É, eu acho que ficou muito estranho, mas tudo bem, mas eu tenho uma coisa muito legal que eu aprendi a fazer E eu vou mostrar pra você Ah, o que você aprendeu a fazer Beto? Ah, eu aprendi a fazer algo muito legal e é um mortal Ah, você aprendeu a dar mortal? É isso aí, aquele negócio que a gente pega e gira e cai de pé Ah, você pula e gira e cai de pé, tá? Eu quero ver se você sabe fazer isso mesmo Vem aqui que tem bastante espaço e eu acho que dá pra você mostrar o seu talento Tá, então ó, dá um pouco de espaço aí E agora vai 3, 2, 1 e vai! Ai, ai, minha cabeça Ai, 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 socorro Meu, Beto, eu acho que você não sabe dar nenhum mortal não Você não tem talento pra isso, cara, é melhor você treinar mais Ah, mas você também não pode falar nada, você tem um cabelo verde Ah, eu sei, mas eu fiquei bonitão com esse cabelo Acho que eu sou o cara mais bonito do Roblox com esse cabelo verde aqui Ah, tá, até parece Ai, minha cabeça Beto, você tem que treinar Você não pode ficar andando mortal assim e batendo a cabeça no chão Você vai ficar mais maluco do que você já é Ah, tá bom Mas você já ouviu os boatos que tá rolando aqui pela cidade? Ah, eu não ouvi nenhum boato O que que tá acontecendo? Então, estão dizendo que agora tem uma escola abandonada que tá acontecendo algumas coisas estranhas nela Uma escola abandonada aqui na cidade do Roblox? Isso aí, cara, isso que eu tô achando muito estranho Mas que tipo de coisa estranha tá acontecendo nessa escola? Tipo assombrações? É, estão dizendo que tem fantasmas lá, só que eu não sei se é verdade Caramba, eu tenho muito medo de fantasma e... Calma, é aquela escola que fica naquela direção ali? Sim, é ela mesmo, não vai mais nenhum aluno pra escola e tal Ah, entendi, eu tô ficando com um pouco de medo, Beto Eu tive uma ideia Que tal a gente dar uma olhada nessa escola? A gente dar uma olhada? Ah, mas vai demorar muito pra gente chegar lá Pega o seu carro e a gente vai lá Ó, vou até pegar aqui pra abastecer Eu tinha deixado o meu carro aqui abastecendo, cadê ele? Ele deve tá aqui atrás desse tanque Não, ah, Beto, Beto O quê? O quê? Eu acho que eu fui roubado Ah, eu não tô acreditando nisso, é sério? Eu acho que sim, o meu carro tava mais ou menos aqui Eu tinha parado pra encher, aí eu fui tomar um café Aí eu te encontrei e meu carro sumiu Ah, meu Deus, e agora? Ah, e você gastou muito dinheiro no seu carro, né? Ah, agora já era Ah, você tá rindo da minha cara Você deu um mortal e bateu a cabeça no chão Isso é muito mais engraçado do que ser roubado Tá, mas agora que tá de noite vai ser um pouco perigoso Mas eu quero ver se é verdade Se fantasmas existem mesmo Ah, então tá Olha, eu tive uma ideia melhor Que tal a gente, primeiro de tudo, fazer umas compras no mercado Pra gente se prevenir contra esse fantasma Ah, é verdade Mas que mercado a gente pode ir? Tem um mercado bem perto da escola A gente pode passar lá e depois a gente vai pra escola Me segue Tá, tá, eu já tô indo lá Mas toma cuidado, hein Ai, tá bom, tá bom Nossa, tá bem bagunçada a cidade de noite Você não acha? É verdade Parece que um carro bateu ali no poste Olha que estranho É, eu percebi Um carro bateu aqui no poste Nossa senhora Será que esse fantasma da escola Tá assombrando a cidade inteira também? Ah, eu não sei É melhor a gente comprar logo as coisas E ir lá Investigar Eu não quero acreditar que fantasma existe não Ah, eu também não É aqui o mercado Ó, a gente tem que comprar tudo Que vai ajudar a gente a sobreviver a esse fantasma da escola, hein Tá, eu percebi Tem muita coisa aqui Eu só vou dar uma olhada antes Ah, tem abóbora Tem maçã aqui Tá bom Aqui tem o quê? Pera Pera É uma maçã verde? Eu não sei não Olha, parece o meu cabelo Você não acha? Ah, é verdade Se você entrar aqui dentro Ninguém mais te acha, hein É, eu vou me esconder dentro das maçãs Mas calma, Beto Olha só A gente tem que encontrar alguma coisa Que vai ajudar a sobreviver Senão não vai adiantar nada Ah, isso aqui é o quê? Deixa eu ver Não sei o que é isso Eu vou procurar alguma coisa muito útil aqui Eu já falo Ah, não Ah, eu acho que pão é muito útil, né Verdade A gente pode levar pão Porque aí a gente come pão Não, não Isso não vai adiantar nada, Beto Ah, eu não sei Não tem nada pra gente se defender Ah, eu tive a melhor ideia Ah, qual sua ideia? Vamos comprar maçã E a gente ataca na cara do fantasma Se ele aparecer Ah, eu não sei se você é uma boa ideia Mas eu vou comprar umas maçãs aqui então Já comprei uma Já comprei duas Aí qualquer coisa É só a gente enremessar na cabeça do fantasma E olha só Achei chocolate Vem aqui ver Ah, chocolate? Ah, eu quero, eu quero, eu quero chocolate Eu gosto muito Eu também Tenho um monte de barra de chocolate aqui Mas, Beto Eu acho que meu dinheiro vai acabar É melhor a gente já indo pro fantasma Lá na escola Porque senão Vai ficar de dia E talvez ele nem apareça Ah, é verdade Vamos lá então Já que eu já comprei tudo Mas a escola tá onde? A escola fica aqui do lado Eu não sei muito bem onde ela fica Ela fica pra cá Ela me segue Ah, eu lembro Que eu já passei por ela Sim, você já estudou nela Aquela porta Ai, 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 ai Tá, 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 tá Mas a gente Devia chamar a polícia Deixa eu ver Eu acho que não tem ninguém ali na polícia Eu acho que a polícia não deve estar trabalhando nessa hora da noite A gente vai ter que entrar sozinho mesmo, Beto Vem, me segue Tá, tá, vamos lá Mas Eu tô com medo Eu não sei se fantasma existe Eu vou pegar o meu celular E deixa eu ver aqui as notícias Será que tem alguma notícia importante? Ah, eu acho que não adianta ver notícia agora, né A gente tem que entrar na escola Vem, me segue Tá, tá, eu já tô chegando Senhor fantasma Não, não chama ele, Beto A gente tem que ficar em silêncio Senão ele vai ouvir a gente Ah, mas vai que ele quer ser nosso amigo Ah, eu acho que ele não vai querer ser nosso amigo, Beto Ele é um fantasma Ai, tá bom, tá bom Deixa eu ver se não tem ninguém aqui Realmente não tem ninguém, olha Até o computador tá desligado aqui Ai, tá, tá, Beto Me segue Aqui é o refeitório Vamos ver se o fantasma tá por aqui Mas, ó Vamos bem quietinho Tá Ahn Pera, olha A gente pode pegar a comida daqui também pra se proteger É verdade Tem bastante maçã aqui A gente pode pegar emprestado pra atacar no fantasma Beto Vem aqui ver uma coisa Ahn O quê? Você tá vendo essa neblina no ginásio? Nossa É muito estranho ver o ginásio assim Sem ninguém, olha Nossa, tá muito bizarro Ih, JP O quê? Tá vendo aquela porta ali? Eu nunca fui ver o que tem dentro Eu tô com medo Eu só vou olhar pela janela aqui, tá? Ai, tá bom, tá bom O que tem aí? Ahn Ah, tá chegando Tá chegando O que que tá chegando, Beto? Tá chegando Tá chegando Tá chegando, corre Ai, meu Deus, meu Deus Calma, o que que você viu? Ai, eu... Pera, 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 pera Rápido, rápido Corre, corre Ai, calma, calma, calma Você tem que me avisar Deixa eu fechar a porta Ai, 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 ai Fecha, 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 fecha Beto, o que que você viu? Ah, eu vi alguma coisa branca flutuando Vindo bem rápido na minha direção Eu acho que você viu o fantasma Ah, mas ele tava com alguma coisa na mão E parece que ele ia vir me atacar Ai, Beto, vamos sair daqui Não é seguro A gente tem que ir pra alguma sala de aula Ver se a gente encontra algum professor pra ajudar a gente Vem rápido É verdade, mas... Fantasma atravessa a parede Ai, 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 ai Ele deve tá observando a gente agora A gente precisa se esconder em algum lugar Aqui, uma sala de aula Vem, vem, vem Tá, 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 tá Sei lá, tem como se esconder aqui Ai, eu não sei, eu não sei Ah, deixa eu ver Eu vou tentar me esconder aqui Ah, não Beto Ai, 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 ai Eu tenho que me esconder Vai, eu vou Deixa eu ver Eu acho que esse lugar aqui é bom Beto, eu tive uma ideia genial Que vai fazer esse fantasma Não querer assustar a gente Ah, que ideia Você pode mostrar aquele seu talento Aquele mortal lá pra ele Que ele vai achar muito engraçado E aí ele vai parar de perseguir a gente Ah, mas e se ele não acha engraçado E querer me atacar Ah, aí a gente corre Ah, tá bom Olha, eu vou dar uma olhada aqui Mas eu tô com medo Ai, tá bom, tá bom Vai, mostra o seu talento pro fantasma Fica aí no corredor E vê se ele vai achar engraçado Pera, deixa eu ver Senhor fantasma Senhor Fantasma Beto, eu acho que ele deve estar Nos observando agora A gente não deve estar vendo ele Mas ele deve estar Super invisível Ó, ó Dá aquele seu mortal aí no corredor Eu vou ficar aqui afastado Tá, tá, tá Vai, vai Se esconde aí Olha, é senhor fantasma Eu sei que você tá aqui Dentro da parede Mas eu vou mostrar minhas habilidades pra você Porque eu sei da mortal Olha Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai minha cabeça Meu Deus Beto, eu acho que agora o fantasma vai ver que a gente é bem bobão E nunca mais vai assombrar a gente Vamos sair dessa escola Ah, é melhor a gente sair logo Ah, minha cabeça continua doendo Mas você também não sabe da mortal Pelo menos agora O fantasma vai parar de assombrar a escola Eu acho que ele achou tão engraçado Que vai até sair da escola Sim, é verdade Olha, parece que agora os policiais acabaram de chegar Porque tem um carro ali Sim, tá de dia também Então acho que a gente conseguiu expulsar esse fantasma da escola Só mostrando esse seu mortal Ah, é verdade Mas agora eu acho que eu vou ter que ir pro hospital Porque minha cabeça tá doendo muito É, melhor eu te ajudar Vamos nós dois lá pro hospital E ai você toma algum remédio pra passar essa sua dor de cabeça E quem sabe você aprenda a dar um mortal